Na madrugada deste domingo, Edvaldo Sousa, vândalos atearam fogo aqui. A gente observa aqui, olha só, tudo queimado aqui. O corpo de bombeiros foi acionado aqui para este local. Quando chegou aqui, o fogo já estava tomando de conta desta área aqui, onde fica todos os equipamentos de fazer cursos. Os alunos aqui fazem cursos exatamente aqui. E aí, a gente observa aqui, tudo queimado. A polícia militar esteve aqui no local, já fazendo toda essa operação aqui, exatamente para identificar os acusados. Colocaram gasolina e atearam fogo aqui. Vale ressaltar que esse prédio pertence à Prefeitura Municipal de Brasileia. E na madrugada deste domingo, vieram aqui colocar o fogo. A gente observa as coisas queimadas aqui, as mesas e também a parte do fogo. Tudo queimado. Realmente, agora, a polícia civil aqui do município de Brasileia terá a responsabilidade de apurar essa verdadeira situação, esse ato de vandalismo que aconteceu aqui, na madrugada deste domingo, aqui no município de Brasileia. Bem, era por volta de 1h30 da manhã, já tinha feito o meu turno, que eu faço sempre a ronda. E fui assistir um pouco, mas sempre eu fico ligado. Mas, quando eu comecei a sentir um odor de queimado. Então, eu peguei e desliguei o ventilador, né, que eu pensei que era o ventilador. E não parou. Então, fui verificar o fogão aqui, que tem nada. E depois, então, eu saí. Quando eu saí, a labareda de fogo já estava alta aqui. Então, eu peguei os baldes, tinha deixado o celular lá por dentro. Então, peguei os baldes e fui eu mesmo jogando água. E no que eu fui jogando, que foi diminuindo, eu fui, corri para lá e peguei o telefone. Liguei para o bombeiro. Depois do bombeiro, eu liguei para a polícia. Os bombeiros vieram aqui e verificaram tudo. Constataram que foi provocado embaixo. Que eu pensava que, na verdade, tinha vindo de cima, porque tem aqueles fios ali em cima. E, na verdade, não. Eles disseram que foi de baixo, porque queimou bastante aqui. E lá em cima não tem nada queimado, a não ser essas vigas aqui embaixo. E o cheiro de gasolina era forte. Então, eles olhando por aqui, eles acabaram descobrindo ali do lado duas garrafas PET com gasolina, com o resto de gasolina. De Brasileia ao Miandrade para o Gazeta Alerta.